Fala pessoal, aqui é o Carlos e estou com você no mais um vídeo do canal, essa aqui é a série das seleções. Hoje é dia 20, então vou fazer 20 seleções, amanhã 21 e no dia 30, 30. Vamos lá. Tem um rapaz que está me acompanhando em todos os vídeos que ele falou que assiste. Esse é para ele, esse é para o cara que está me acompanhando. Eu não lembro o nome dele, a gente sabe quem que é. Não, isso, isso, mato. Eu não lembro o nome dele, eu não lembro o nome dele, eu não lembro o nome dele. Por hoje é isso, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e comenta. É nóis e tchau. É nóis e tchau. Está ficando difícil, quer dizer, está ficando um pouquinho mais difícil, estou pegando o gosto. Mas ainda não está difícil, ainda tem força. Até mais. Tchau.